A quantidade de lixo despejado no local não é pequena. Encontramos roupas, cobertores e até sofás. E a pergunta que fica é, qual a origem de todo esse lixo? Essas fotos feitas por um morador mostram o momento em que um homem deposita os materiais. Hoje pela manhã mostramos as imagens ao secretário do meio ambiente de lajes. Ele disse que as providências serão tomadas para punir o responsável. Agora nós vamos encaminhar a fiscalização, nós já temos aqui as coordenadas onde foi feito o descarte desse material, fazer o registro fotográfico, fazer o levantamento, ir até a polícia militar, identificar a placa do veículo, o endereço da pessoa que fez esse descarte e aí tomar as medidas cabíveis, multa, fazer ele recolher o material, dar o destino correto e também é interessante saber a origem desse material, se é material de campanha, e se é alguma coisa que foi feito, em vez de ser distribuído, foi feito esse descarte. Lajes possui 23 pontos de lixões clandestinos como este aqui, que já foram identificados pela Secretaria do Meio Ambiente. Em locais assim, as pessoas depositam todos os tipos de materiais e de forma ilegal. Depositar lixo no meio ambiente é crime. A multa varia dependendo do tipo de material. Nesse caso, pela maioria ser roupa, os prejuízos causados à natureza não são de grandes proporções, é o que explica o secretário. Mesmo assim, é contra a lei. A gente verifica se polui o solo, se polui o lençol freático, cada uma tem um peso na multa. Como ali se trata aparentemente só de roupa e sacola plástica, ele não causa um dano muito grande para a questão ambiental, mas pelo fato de ele ter feito descarte em local inadequado, ele já está cometendo um crime ambiental. Nesse lixão a céu aberto em lajes, é possível ver a proliferação de resíduos deixados no local. Com isso, as chances de atrair ratos, baratas e mosquitos são grandes, causando riscos à saúde das pessoas que moram perto. Nesse caso, a única solução é que as pessoas tenham consciência e não joguem lixo em áreas inadequadas.